Com certeza o WebStory talvez hoje a melhor forma de você levar tráfego para o seu site, mesmo que o seu site for novo. Pensando nisso, eu vim aqui e criei um Story há muito tempo atrás no meu site mesakmota.com.br e eu tive aqui no dia que eu criei 1.500 impressões e 147 cliques. Só que o seu Story não são tão simples de se criar. O próprio Google criou esse plugin para você colocar no WordPress que você cria, WebStories. É bem interessante, é gratuito e funciona muito bem. Porém, o processo de criação do WebStory é um pouco dificultoso, principalmente para você criar muitos. Porque como é simples, é um conteúdo rápido, você tem que criar pelo menos um por dia. Então, é um pouco complicado de se fazer. Pensando nisso e vendo os resultados, inclusive resultado de outras pessoas. Esse aqui é um inscrito do canal. Ele está tendo um resultado com o WebStory. Você pode perceber que ele começou a fazer e já começou a ter cliques. Ou seja, muito mais rápido que você simplesmente colocar um artigo no seu site. Então, eu decidi fazer o WebStory em quantidade maior possível que eu conseguir. Mas, como eu disse, é um pouco complicado de se fazer porque ele é bem dificultoso. Olha só, eu estou aqui com o WebStory aqui no meu site e vou clicar no que teve sucesso. Eu fiz alguns, é lógico que nem todos vão pegar acesso, tá? Porque você aparece no Google Discover, que é muito interessante para gerar tráfego, tá? E aqui para você criar, é desse jeito, tá? Você vem aqui e põe imagem, tá? Você vem e põe texto, tá? Você mexe aqui, ó. É bem interessante para excerto com o Elementor, né? Só que para você criar uma landing page no Elementor, que você vai fazer uma vez, duas vezes, talvez, no site todo, é uma coisa. Aqui, você tem que fazer um para cada e tem que ir montando parte por parte. É um pouco dificultoso. Pensando nisso, eu decidi adquirir o plugin Fashion WebStory. Não tenho parceria com ele, tá? É lógico, eu sou afiliado. Ganha uma comissão se você adquirir por minha indicação. Porém, eu vou testar. Não conheço, tá? Esse resultado aqui, ó, é de um inscrito que está utilizando esse plugin. Ele me falou desse plugin e eu decidi testar. O que eu vou fazer? Eu vou comprar aqui junto com vocês. Eu vou mostrar como é que eu vou fazer um WebStory. Tem um monte de informação aqui, mas eu prefiro ter a experiência do que simplesmente o que está em uma página. E também, você que comprar é por sua conta em risco. Eu vou comprar e vou testar aqui com vocês, tá? É o plugin Fast WebStory. O link vai estar na descrição. Na verdade, se você vir aqui no mesakmota.com.br, barra links, aqui em ferramentas, plugins, você já vai ter aqui, ó, Fast WebStory. Basta você clicar. Eu indico que você vem por aqui porque você me incentiva a continuar trazendo conteúdo para a internet. Tá bom? Meu nome é Mesak Mota. Você não está me vendo porque a minha câmera pifou, me deixou na mão. Então, eu estou sem webcam. Eu vou dar um jeito nisso rapidamente, tá? Eu trabalho com sites desde 2014 e faço bastante WebStory, sites, blogs, trabalho com AdSense e também como afiliado. Então, se você quer ter dicas sobre isso aqui nesse canal, se inscreve, ativa o sininho e bora para o vídeo. E eu quero fazer um agradecimento especial a todos os inscritos que comentam, que perguntam, que criticam, que, de certa forma, participam e fazem o canal ser o que é. Muito obrigado a todos vocês. Sem vocês, eu não seria nada. Aqui, um agradecimento especial ao Prof. Jorge Navarro, que doou R$5,00 aí para o canal. Muito, muito obrigado. Tá bom? Então, vamos lá para o conteúdo. Bom, então, agora que você já é inscrito, que você já está ciente de tudo que eu vou fazer aqui. Eu vou não só criar o WebStory, mas eu vou mostrar como comprar, eu vou mostrar como instalar no site e como criar o primeiro WebStory. Certo? Bom, clicando aqui, eu já vou aqui para a compra, eu vou preencher. Está tudo preenchido, na verdade. Eu vou embaçar, porque é sigiloso alguns dados, tá? Eu escolhi aqui Pix. Vou pagar agora. Pronto, confirmei aqui. Vamos esperar agora. Processando o Pix. Ó, Pix enviado. Se eu conseguir tirar uma captura aqui, eu vou mandar para vocês aí, de que deu tudo certo. Ó, ele já acessou lá. Já deu certo. Vendo? Acessar meu produto. Vou acessar. Aqui vem para essa página, né? Aí deve ter um vídeo de instrução. Ó, o plugin aqui embaixo. Eu vou baixar ele. Bom, agora que eu já estou com o plugin. Está aqui, ainda o download. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse blog aqui, que ele é novo. Eu fiz um vídeo, onde a minha esposa criamos esse blog aqui, para ela estar preenchendo aqui, né? Com conteúdo, a fim de ganhar dinheiro com a AdSense ou com alguma indicação. Um negócio, né? Com o blog. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui e vou criar, vou instalar, né? Plugins, adicionar novo. Antes de baixar qualquer coisa, eu vou aqui na pastinha. Eu vou acessar ele. E eu vou fazer o quê? Eu vou passar o meu... Verificar vírus, né? Meu Casper Sky. Ó, concluído. Verificação instantânea. Nenhum. Nada foi encontrado. Então, está ótimo. Deixa eu puxar para cá. Instalar agora. Ó, vou ativar. E pronto. Vamos ver onde ele aparece aqui. Ó, fecha o WebStory. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Logo Marca. E vou enviar minha Logo Marca. Tá? 96 por 96. Eu vou ver se eu consigo arrastar para cá. Ó, pronto. Envio. Não tem problema. Esse aqui é mínimo, tá? Pronto, está aqui. Aí, o próximo passo, nós vamos para as configurações. Aqui, onde nós vamos ativar, né? A licença e tudo. Ó, primeiro, a licença. O código, pega aqui, ó. Tá? Tem que acessar aqui. Aí, você vai fazer um cadastro lá simples e vai gerar a licença. Isso é para ativar o plugin, tá? Ativar a licença do plugin. Código da Google Analytics. Eu não vou colocar no... Esse aqui, porque primeiro eu vou testar o plugin. Tá? Depois, eu vou preencher essas coisas. Se você utiliza o ADX, cola o código, código do AdSense, slot do AdSense. Isso aqui a gente encontra no anúncio, tá? E o Pix do Facebook, se você quiser. E o tema padrão são vários temas. Eu vou deixar o padrão escuro e a cor padrão das páginas. Eu vou tentar pegar o que eu utilizo aqui nesse site, que é mais ou menos esse verde aqui. Eu vou salvar. Bom, eu vou lá gerar. Eu vou pausar aqui. Eu vou gerar. E agora eu volto. Prontinho. Gerei minha licença. Já está aqui. Eu vou salvar. Parece que deu certo, né? Não falou nada. Se deu certo, deu errado. Deve ter dado certo. Adicionar novo post. Se não deu certo, provavelmente ele vai me dizer alguma coisa. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar aqui o web story. E eu vou mostrar também como é que eu vou fazer. Eu vim aqui no planejador de palavras-chave do Google e pesquisei algumas palavras-chave sobre o nicho que eu estou trabalhando. Então eu achei isso aqui. Melhores parques da Disney para ir com bebê. Ou isso aqui. Pontos turísticos Campina Grande. Eu vou fazer isso aqui que parece mais fácil. Bom, eu vim aqui no chat APT. Eu tenho aqui o meu pronto secreto. Inclusive, olha só. Eu vou criar um grupo no WhatsApp e vou deixar na descrição. Se você quiser entrar para comprar esses meus prompts, entra lá. Lá eu vou deixar mais informações. Eu não crio o grupo ainda. Eu vou criar agora. Porque eu estou preparando algo muito legal. Eu não sei se você vai gostar. Então entra lá no grupo. Tá bom? Eu vou botar para rodar. Pronto. Ele criou aqui. Agora eu vou botar lá no site. E vou colar aqui. Tá? Pronto. Eu só fiz isso aqui, né? Eu só deletei e dei enter, tá? Porque aí ele já vai pegando aqui os Hs, né? As tags. Bom, eu vou recortar e vou colar aqui o título. Vou apagar isso aqui também. Tá certo? Acho que tem que ser H2. Vou ter que criar um prompt específico para esse aqui. Que cada plugin pede um negócio diferente. Olha só. Estou criando aqui com você, tá? Aí aqui tem a CTA. Já faço tudo nos conformes. E aqui é a meta descrição SEO. Vamos ver se ele tem algum campo aqui para colocar. Descrição do webstore. Está aqui. O tema. Não conheço nenhum, né? Vou deixar o padrão mesmo. Depois eu vejo outro. Nome do botão. É ver mais. O RL do artigo. Eu não quero que ele vá para nenhum artigo. Eu quero que ele venha aqui para o site mesmo em si, tá? Galeria de fotos. Espera aí. Agora nós vamos para a galeria de fotos. Eu vou excluir aqui, ó. Tá certo? Bom, como eu estou aprendendo junto com vocês, então vamos lá, né? Aqui, ó. É a CTA, tá bom? Eu vou tirar aqui. Vou tirar o link. Acesse nosso blog com dicas e tal, e tal, e tal. Ok. Parece que está bom, né? Eu vou salvar como rascunho aqui para eu não perder. Aqui na SLUG, né? Digamos assim, na URL. Eu posso deixar somente a palavra-chave se eu quiser. Pontos turísticos em Campina Grande. Ok? Massa, né? Aí aqui. Isso aqui não tem nada a ver com o assunto. A imagem. Bom, para imagens, eu indico que você vem aqui em ferramentas também. Opa, já não. Vem aqui em mídias e utilize algum desses dois. Pode ser. Eu vou colocar outros aqui também. Você põe a imagem que você quiser, tá? Só existem umas regras. Parece que não pode ter menos de 850 pixels de largura. O resto não tem muita regra, assim, tá? Todo mundo fala um número. Só que se você vir no próprio Google. O Google criou isso aqui. E ele fala resolução mínima, tá? 828. Por 1.792. Isso aqui é o mínimo, tá bom? Aí você vem aqui no Pexels, né? Por exemplo. Eu vou colocar aqui que eu quero foto vertical, né? Horizontal não. E nós estamos falando sobre o que mesmo? Campina Grande, pontos turísticos. É claro que não vai ter imagem lá no Pexels de Campina Grande. Mas eu estou dando um exemplo para você, tá bom? E eu vou colocar bem aqui, ó. Lugares turísticos. Você vai pegar a sua imagem, onde você achar que deve. Eu vou pegar aqui essa imagem, ó. Se você for baixar ela, ela é bem grande, tá? Tem que atribuir crédito lá. Pode ser no rodapé do seu site. Eu mesmo coloco assim. Download. Você clica aqui e você pode baixar, ó. 1.000 por 1.500. Ainda não tá, né? Tem que ser essa aqui, ó. 1.333 por 2.000. Fica uma coisa bem grande, né? Mas funciona, tá? Vou baixar ela. 2 MB, né? Não faz sentido colocar uma imagem dessa no meu site. Eu vou vir aqui também no Tine PNG. Ele vai melhorar essa imagem para mim. Eu vou trazê-la para cá. Olha só. Converteu. Tá convertendo. Converteu não. Tá comprimindo, né? 366K. Ela diminuiu 84%. Eu vou simplesmente baixar ela, clicando aqui. Pronto. Tá aqui, ó. A1, tá? E aí eu venho aqui no WebStory. E vou colocar imagem. Selecionar imagens. Vou pegar a imagem, trazer para cá. E aí eu vou colocar a palavra-chave aqui, né? Qual é a palavra-chave? Pontos turísticos em Campina Grande. Aí cola aqui, cola aqui, né? Cola na descrição e pronto. E aí eu vou salvar como rascunho. Opa, é aqui, ó. Imagem de destaque, né? Imagem de destaque. Pronto. Aí, para as outras, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar algumas que eu já tenho aqui, tá? Supondo. É só um exemplo, é claro. Eu peguei até umas que não pode aqui, ó. Horizontal. Não posso colocar horizontal, né, Isaac? Pode. Só que, né? O tamanho vai ficar bem esticado. E aí pode ser que a qualidade fique ruim. Vou salvar como rascunho. E eu vou visualizar. Olha só. Tá aqui. Ah, esse é o modelo, ó. Ele tem um degradê de preto para transparente aqui. Ó, como é que fica. Olha só. Bem bacana, tem um efeito, né? Aí as imagens. Tá vendo que as imagens de boa qualidade. Olha só. Bom, se eu vim aqui mudar o modelo, vamos testar, né? Botão em todas as páginas? Não. Somente pode botar sim ou só na última. Botar na última. Tema, eu vou pegar esse aqui, ó. Claro. E vou salvar. E ao contrário, né? Em vez de botar um gradiente preto para transparente, é um branco para transparente. Legal, né? Só que o preto me parece melhor, né? Olha só. Ok? E tem outras opções, né? Não vou mostrar todas, mas vamos ver aqui, ó. Esse Scurbox. Acredito que vai ser uma caixa escura, onde vai ficar os textos. Vamos ver. Ó, esse parece bacana, né? Vou reiniciar aqui, ó. Fica bem em destaque. Por quê? Quando você está criando aqui, no próprio WebStory, se você coloca um texto em cima... Olha como é que eu fiz aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu pus a imagem e pus um black atrás para poder fazer com que o texto ficasse bem visível. Porque senão ele começa a mostrar um monte de erro aqui, ó. Tá? Ele fala que não está visível, que está ruim e etc. Tá bom? Então, isso aqui é muito bom para fazer com que fique com alto contraste, né? Olha aí. Excelente. Dá para a pessoa ler, de verdade. Se fosse eu só colocaria um pad maior aqui. Mas isso aí, eu não sou o dono do plugin, né? Aí, cara de webdesign enche o saco mesmo. Tem aqui, ó, fastderk. Acredito que é fast escuro, né? Vamos ver como é que é. Ah, esse aqui é bem melhor. Nossa! Sem sombra de dúvidas, tá? Eu gostei mais desse. Bom, com isso eu termino esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece que o link vai estar na descrição. E também acompanhe aqui o canal. Porque eu vou estar mostrando aqui os resultados que esse plugin proporcionou. Se proporcionou. Tá bom? Forte abraço. Deus abençoe sua vida, sua família, seus planos. Até a próxima. Tchau, tchau.